Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 25 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. O poder de Deus é morrer na cruz. O Evangelho de hoje inicia mostrando o espanto e a admiração de todos, diante dos grandes milagres que Jesus fazia. Todos ficavam encantados, mas logo Jesus endireita o pensamento dos seus discípulos. O maior poder de Deus não se manifesta nos milagres, mas no ser entregue. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes, Quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Este evangelho tão claro e simples, esconde uma profunda verdade que precisamos vasculhar com atenção. Jesus parte de um problema que surge entre os apóstolos e revela quanto poucos santos eram. Discutiam quem era o maior. É interessante refletir sobre isso, sobre o que significa maior ou menor para eles. Qual era o conceito de maior que eles tinham? O que queriam ser quando almejavam o primeiro lugar? Pela resposta de Jesus, relatada no Evangelho de Mateus, aparece claro um raciocínio bem mundano. Jesus diz, Sabéis que os chefes das nações as subjulgam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. É evidente que os apóstolos queriam ser grandes, como Herodes, César Augusto, mas não como Jesus. Queriam ser famosos como o rei da Síria, da Pérsia, da Fenícia, mas não como Jesus. Eles não almejavam se tornar como Jesus, mas como um imperador. Desejavam ser reis, dominar. Estavam bem longe do pensamento e do estilo de Jesus. Por isso, com muita clareza, Jesus pega uma criança, a coloca no meio, perto de si, e diz algo que não é uma resposta direta ao problema de maior ou menor, mas ajuda a colocar o problema no trilho certo. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si. Uma criança, normalmente, não está interessada em ser grande, não lhe interessa a fama, mas a felicidade que lhe encontra no relacionamento com seus pais, nas brincadeiras, na família. Para Jesus, o problema não é ser o maior ou o menor, mas acolher a Ele e acolher ao seu Pai. O desejo de ser maior anula o desejo de ser igual a Jesus. Aqui está o problema. Querer ser diferentes do Mestre. Jesus, em outro contexto, dizia Basta o discípulo ser como o Mestre. Um discípulo bem formado será como o Mestre. A condição para ser como o Mestre é aceitar Jesus, acolher Jesus, buscar ser como o Mestre, se jogar na forma, no molde que é Jesus. O desafio não é ser maior, mas receber Jesus, adquirir a forma de Jesus, querer ser parecidos com Jesus. Esse é o verdadeiro problema. Quando Jesus entra, não há mais espaço para o desejo mundano de dominar. Por isso, Jesus diz, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Jesus diz, Se vocês quiserem ser iguais a mim, então tirem os olhos dos grandes deste mundo, e o coloquem sobre os pequenos. Jesus se identifica com uma criança, com um pequenino. Não é a primeira vez que Ele faz isso. Lembremos de Mateus 25. Qualquer coisa fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. A identificação de Jesus com os pequeninos é algo forte, claro, comovente, indiscutível em todo o Evangelho. Portanto, quem se identifica com Herodes, ou César Augusto, mais do que os últimos, nunca poderá ser igual Jesus, nunca poderá ser igual o Pai. Desejar o primeiro lugar, é o contrário do amor. Quem busca se anular, para dar o primeiro lugar ao outro. Isso não é um simples aconselhamento filosófico, mas uma realidade profunda, O sentido de tudo é o amor, não o dominar. É o serviço, não o explorar. Mateus o explica com muita clareza. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir, é dar a sua vida em resgate pela multidão. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Mais claro do que isso, se morre. Repetimos, Jesus diz, Vocês acolham profundamente o meu modelo, não o modelo de César Augusto. Tirem os olhos dos grandes e os coloquem sobre os pequenos. Quem busca os grandes vai na direção oposta da salvação. Os pobres são a carne de Cristo, como meditamos frequentemente. Esse princípio fundamental se torna também um caminho de santidade. Vai procurar os pobres e eles te ensinarão a humildade. Vai procurar os pobres e eles te ensinarão a acolher a Deus. Vai procurar os pobres e eles te conduzirão a Deus. Portanto, o evangelho de hoje, diante da nossa mania de grandeza, nos questiona, Quem é o meu modelo? Quem você escolheu de verdade no seu coração? Quem reina no seu coração? Jesus ou Herodes? Quem é o meu modelo? Com essas reflexões no coração, vamos ouvir novamente o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes, Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Música 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 Podemos neste momento escolher o nosso propósito que nos leve a escolher com todo o nosso coração os últimos, os pequeninos, os pobres e aprender o que Jesus, que está dentro deles, nos ensina. Música Música Vamos dedicar mais um minuto para refletir bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Música 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 Quem receber uma criança em meu nome estará recebendo a mim. Paz e alegria a todos. Música Quem quiser ser o maior, seja o menor e busque o menor. Paz e alegria a todos. Música 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 O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Música Música É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Música 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 Música